Cibula do amor Maçãs do amor? Todo mundo gosta! Maçãs do amor! Maçãs do amor! Maçãs do amor! O que? Uma delícia! Não! Maçãzinha do amor? Fruta! O que? Já dá uma maçã do amor para a senhora? Uma delícia! Boa! Cebola, né? Oi? De cor, né? Mas é malandrinho, né? Cebola, 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 cebola! Uma maçãzinha? De graça! De graça! Uma vida! Maçãs do amor! Maçãs do amor! É cebola! Oi? É cebola! O que tem minha rola? Maçãs do... O que é uma maçãzinha? Maçãzinha do amor? Tá uma delícia! Maçãs do amor! É maçãzinha? Abre! Ah, com muito jeito! Troxa! Gosta de maçãzinha? Claro! Come e vê se tá gostosa! Maçãs do amor! Maçãs do amor! Deixe o bafo saudável! Graça! Então tá barato! Graça tá barato! Meu beijo! O que? Olha que bota! Agora você vai morder! Agora você vai morder! Agora você vai morder! Maçãs do amor! O que? Cebola! 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 Me pegou! Melô! Toma! Não te peguei? Ainda bem! Não queria morrer!